A CIDADE NO BRASIL 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 E l'on é conto Quem é mesmo sem brilho Oh, Jenny O a vassouje, j'en note que on va aller Le fait tout vite Aller sous place Faut qu'a songé Ensemble, ensemble, j'en note Le fait tout vite Garde qui sont quittés O a vassouje O a vassouje O a vassouje O a vassouje Faut qu'a songé O a songé O a songé O a vassouje O a vassouje J'en note que on va aller Le fait tout vite Vini dans Montréal O a songé O a vassouje O a vassouje O a vassouje O que é 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 Que o que eu sou você está fazendo aqui Karen氏 Que eu sou sou te falar com você Que isso só se torne em paz Você está criando o reconcile Que isso é na voz da música 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 O que é que você está aqui Você está merecendo a realidade Por isso aqui estou com a sociedade Você está no ver, não está uma beleza Você está no ver, não está muito bom Você está jogando o ночamento Eu não tenho Coca-Cola, só pegar o delivio, a C.O.T., o juro e lé, nana, Eu fico de baixo, tomate, carregue, meu suço, ganha, Quando eu não te bom, não te filer, eu não! Jéris, eu vou sonhar, 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 Oh, yes Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dupati Dupati, Dupati, Dupati Dupati, 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 Dupati Música 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 Música